Olá, queridos e queridas! Hoje eu quero focalizar no fenômeno universal que atinge toda a humanidade, que é o sofrimento. Não sobre não sofrer, não quero falar sobre isso, quero falar sobre como sofrer. Porque, de fato, poucas pessoas não sofrem, mas todos nós podemos aprender como sofrer. O sofrimento que é bom, traz um resultado positivo para nós. O filósofo Huberto Roden, no seu pequeno grande livro chamado Por que Sofremos, começa dizendo o seguinte, no seu primeiro capítulo, importante nós aprendermos a cuidar do sofrimento antes que ele chegue. Ou seja, cuidar de termos as ferramentas necessárias para que, quando tivermos que passar pela dificuldade, saibamos o que utilizar, como amenizar o impacto daquele desafio, daquele problema. Ele comenta algo como vacinar o corpo quando ele ainda está sadio, para podermos evitar o seu adoecimento. Então, nos momentos de bonança, de tranquilidade, diz ele, é preciso aprender a harmonizar a própria vida. E vivermos dessa maneira, buscando sempre estarmos harmonizados. É muito mais tranquilo aprendermos, por exemplo, uma técnica de meditação, quando estamos bem. É muito mais simples lermos um livro, nos aprofundarmos numa determinada filosofia, quando estamos tranquilos. Podemos exercitar a questão da gratidão ao longo do tempo, e aí, quando a crise chega, aquilo já está tão construído dentro do nosso coração, que temos uma base sólida. E podemos ultrapassar a tempestade com maior segurança. E ele diz mais, já um pouco adiante no livro, ele diz que existem três categorias de sofredores. Ele diz, existem os revoltados, os conformados e os regenerados. Os revoltados, você já pode imaginar, aquelas pessoas que não aceitam, se conformam com a chegada do problema, com a pessoa como ela é, com as dificuldades da vida, ou com como ela mesmo está nesse momento na vida. Então, ele escreve que os revoltados, eles assumem uma atitude negativa em face do sofrimento, e por isso são frustrados, porque isso leva mesmo a pessoa à frustração. A pessoa fica ancorada naquela dificuldade. Já os resignados, segundo o ponto de vista deles, são aquelas pessoas que não tomam muito contato com a questão em si. Ah, isso é assim, paciência, não vou pensar muito nisso, não quero tomar muito contato. Então, se protegem emocionalmente, porque se esfriam no campo dos sentimentos, e muitas vezes colocam isso lá no porão do inconsciente, o que volta depois através de sintomas, às vezes sintomas físicos até. Sobre isso ele diz que os resignados assumem uma atitude de estoicismo passivo, toleram em silêncio o inevitável. Esses não se realizam nem se frustram pelo sofrimento, mas ficam no status quo, numa estagnação neutra. Então, o sofrimento, a experiência passa, a pessoa observa, não toma muito contato sobre isso. Num outro minuto terapêuticos eu comentei. Olha, se a pessoa está dizendo que diante dessas perdas e dessas dificuldades, ela não sente nada, ela não tem essa sensibilidade, essa pessoa eu considero está adoecida e eu indico a psicoterapia para ela aprender a sentir e depois disso também expressar os seus sentimentos. Por fim, diz ele, existem os regenerados. E ele diz, os regenerados, eles assumem uma atitude positiva em face do sofrimento, servindo-se dele para sua purificação e maturação espiritual. Então, quando ele fala aqui em purificação, eu entendo da seguinte maneira, a pessoa tira dela o que faz mal, ela percebe aquilo que não vai bem na personalidade, isso é uma purificação do campo psíquico. Existe um ruído, um barulho, um vício, uma dificuldade no meu ego e eu vou tirando, eu vou soltando isso, vou aprendendo a fazer diferente. Isso seria o que ele chama de purificação e maturação espiritual. Para estes, diz ele, o sofrimento, embora doloroso, conduz à felicidade. Felicidade porque quando passa o processo, a pessoa conseguiu coletar a riqueza, conseguiu amadurecer e pessoas mais maduras, mais conscientes, também são, por consequência, pessoas mais felizes. Desejo um ótimo dia, um forte abraço e até breve.